Música Meus queridos e amados irmãos, consta no livro do Imam Al-Khatiba Al-Baghdadi que Sayyidina Musa Alayhi Salam disse para Allah Subhanahu Wa Ta'ala Eu encontro a cada pelo no meu corpo, duas neimas que você pôs nos pelos dos corpos O primeiro É que Allah, você fez os pelos dos nossos corpos tão suaves Depois E fizeste a sua cabeça, a parte superior dos pelos, uma parte tão cômoda Que significa, Allah não fez os pelos dos nossos corpos nos incomodarem Nem dos cabelos, nem dos braços, nem nenhuma parte, não são picos Allah fez tão suave, algo que nos conforta, algo que nos deixa bem cômodos Sayyidina Musa Alayhi Salam dizia para Allah Como é que eu posso agradecer essa grande dádiva de Allah Subhanahu Wa Ta'ala E Allah Subhanahu Wa Ta'ala A resposta de Allah é que é importante Allah disse para Musa Alayhi Salam E a Musa, oh Musa, tal como tu já sabes das dádivas de Allah Essa é uma forma de agradecer O que significa? Reconhecer, reconhecer as dádivas de Allah É uma forma de mostrar gratidão para com Allah Começamos daqui Os álimos põem esse conhecimento numa forma em dois lados O primeiro lado chama-se Nurul Hikmah Nurul Hikmah é o conhecimento que te faz você distinguir entre o que é haram e o que é halal O que é ser grande e o que é ser superior Nurul Hikmah é o que te faz saber você praticar obras de crente ou obras de monáfique Nurul Hikmah é a luz que te orienta através do Al-Qurão e da Sunna O profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na sua explicação Por exemplo, quando a gente diz Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah É o testemunho que ninguém merece ser adorado além de Allah E que Muhammad é mensageiro de Allah A palavra testemunho significa presencial Quando você diz eu testemunho Assemelha-se a dizer eu vejo É o testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah Eu vejo O termo testemunho Tal como consta no livro de Imam At-Tirmidhi no seu Sunna Um homem perguntou ao mensageiro de Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dizendo Oh mensageiro de Allah Aconselhai-me O profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disse Oh Sika Eu te recomendo Para que você tenha vergonha perante Allah Tal como você sente vergonha perante um homem virtuoso da sua comunidade Quando você conhece que este homem é de respeito Este homem é de valor Este homem é de honra Você não vai com o chapéu em frente dele Você não faz palavras Não fala palavrões em frente dele Então você tem que se rebaixar Você tem que reconhecer a presença de Allah Por isso que a terceira etapa do Islam Da virtude é Tal como se você estivesse a ver Allah Quando você diz É um testemunho de ver Allah Nas suas palavras Nos seus sinais Em tudo que ele te recomenda Significa que você testemunha que Muhammad É o único homem Que você conhece Que pode tomar as palavras dele Não existe palavra de mais ninguém Para além do profeta Muhammad Segundo pilar do conhecimento É você saber distinguir Diferenciar Entre o que é uma benção E o que é fitna Nem tudo que Allah te deu É uma benção A coisa somente torna-se benção Que Allah te concedeu Tua saúde Tua visão Teu dinheiro Teus filhos Tudo que Allah te deu Nunca diga Se Allah Se Allah soubesse que isso não seria benéfico Para mim Allah não teria me dado esse carro Allah não teria me dado essa mulher Allah não teria me dado conhecimento Allah não teria me dado dinheiro Allah não me teria dado Allah Allah Essas bênçãos vão para dois lados Um é benção Quando primeiro Te fazem você adorar Allah E cumprir os seus mandamentos Isso é benção Quando você tem uma mulher Que te recomenda Que te apoia a obediência de Allah A cumprir os mandamentos de Allah É uma benção Quando você tem um emprego Quando você tem um emprego E esse emprego Te facilita você a cumprir As ordens de Allah A adorar Allah Subhanahu wa ta'ala Isso é uma benção Se você tem dinheiro Esse dinheiro Te faz você desobedecer Allah Entrar no haram Então saiba Que isso é fitna Se você tem mulher Que não te deixa adorar Allah Saiba que isso é fitna Tudo aquilo Que você possui Que não te leva a Allah É fitna É um teste É uma aprovação E será um argumento Contra ti Ou a favor de ti No dia de Qiyama Somente torna-se benção Quando te leva para Allah Subhanahu wa ta'ala Até aqui Os ulamais Aqueles que são nossos sábios Falaram como nós Já podemos ouvir Naquilo que eles dizem A terceira parte É que nós muçulmanos Temos uma coisa Que o profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Disse para nós O profeta Sallallahu alaihi wa sallam O hadith encontra-se No sunan de imam Abu Dawuda Também no sunan de imam Ahmad ibn Hanbal O profeta Sallallahu alaihi wa sallam Disse Khairun nasce A melhor pessoa Ou dentre as melhores pessoas Mantala umru Aquele que foi dado Longa vida Wahusuna amalu E praticou boas obras As pessoas Os alimus Dividiram-se Alguns disseram Você envelhecer A praticar boas obras Aquele que atinge Oitenta anos A praticar boas obras Aquele que atinge Noventa anos A praticar boas obras Aquele que atinge Cem anos A praticar boas obras Os nossos alimus Da sunna Disseram Todos vocês Que estão aqui Fomos acrescentados A vossa vida Porque existem pessoas Que morreram Antes da vossa idade Todos vocês Que estão aqui Todos nós que estamos aqui Fomos acrescentados Mais um dia Ou mais Umas horas Nas nossas vidas Então somos nós Melhores Se aproveitamos O mais um dia Existem lá no Cabristão Pessoas com tua idade Que já morreram Que nem chegaram A tua idade Então você foi honrado Por Allah Você foi dado Mais um dia Para aproveitar Esses 30 anos Você foi dado Mais um dia Com Allah Para aproveitar Esses 50 anos Para aproveitar Esses anos Que você tem Você é melhor Do que aqueles Que já morreram Melhor pessoa Aquele que Allah Deu-lhe longa vida Você foi dado Longa vida Ainda estás vivo Ainda não morreste E praticou Boas obras Obras que você pratica Quando acorda A primeira coisa Que você olha E diz É o que Alhamdulillah Alladhi ahayana Ba'dama amatana Wa ilayhin nushur Asbahana Wa asbahamulku lillah Você está A primeira palavra Que você fala No teu dia Se você vai completar Não vai completar Honrou Allah Último hadith Depois para entrarmos Naquele que era Nosso tema Hadith Que eu quero Que vocês prestem atenção Hadith Que vocês escutem bem E tirem algumas lições Hadith Para mim Para vocês Para todos nós Muçulmanos Hadith Encontra-se No musnade De imam Ahmad ibn Hanbal Hadith É de uma corrente Muito forte De narração Esse hadith É de Seguindo Seguindo Najabir Ibn Abdullahi La'ansar Radiyallahu ta'ala Andhu Wa ardah Ele disse Kharajina Ma'a Rasulillahi Sallallahu Aleyhi wasallam Saímos Com o mensageiro De Allah Para uma expedição E um certo Homem Entrou numa casa Era uma expedição Era uma guerra Entrou na casa De um homem Idólatra De um inimigo E fez cativa A sua esposa Quando o homem Idólatra Voltou para a sua casa Viu que a sua esposa Havia sido levada Com os companheiros Do mensageiro De Allah E ele jurou Que iria Deramar sangue Nos companheiros Do mensageiro De Allah E ele saiu Atrás Dos companheiros Do mensageiro De Allah Com a sua espada O mensageiro De Allah Ia andando Com os seus companheiros Até que chegou Na noite E o mensageiro De Allah Disse Iremos prenoitar Aqui Iremos dormir Aqui E ele disse Manarajulani Existe Preciso De dois homens Que servirão De vigia Para nós Durante A nossa noite Um homem De Madina E um homem De Macca Dentro dos companheiros Do profeta Salallahu alaihi salam Disseram Ya Rasulullah O mensageiro De Allah Nós Iremos Servir De vigia Enquanto Vos Estiveres A dormir O profeta Muhammad Salallahu alaihi salam Acampou-se E os seus companheiros Dormiram E ficaram Aqueles Dois homens Dentre o companheiro Do profeta Salallahu alaihi salam E o homem De Madina Perguntou O homem De Macca Aquele que era Ansuar Perguntou O muhajir Quem irá começar Durante a noite Um irá dormir Uma parte da noite Enquanto o outro Está em vigia Depois este irá Render o outro Irá passar Para o lugar do outro Quem começa O homem De Macca Diz A minha parte A minha vez Será a última Parte da noite Então o homem De Madina Diz Então descanse Eu irei ser Vigia Na primeira noite Na primeira noite O homem Vigiava O acampamento Dos companheiros Do profeta Muhammad Salallahu alaihi salam E aquele homem Idólatra Aparecia Com a sua lança Allahu Akbar E este homem Não viu ninguém E preferiu Ficar na oração Enquanto o seu companheiro Estava descansando E ele fez Allahu Akbar Enquanto ele Praticava a oração Aquele homem Idólatra Lançou A sua seta E atingiu Ao muçulmano Que estava praticando A oração E ele Não se mexeu E ele achou Que ele não havia Lhe atingido Lançou Pela segunda vez Atingiu No homem Que praticava A oração Do companheiro Do profeta Muhammad Salallahu alaihi salam E ele Não se mexeu Lançou Pela terceira vez Atingiu No companheiro Do profeta Muhammad Salallahu alaihi salam E ele Não se mexeu Quando ele Foi no Rucu O homem Idólatra Pensou Que havia sido Descoberto E fugiu E todo ele Estava a escorrer Sangue Quando acordou O homem De Macca E viu O seu Companheiro Todo ele A sangrar Disse Rahmakallah Que Allah Tenha misericórdia De ti Não podias Ter me acordado E ele Na sua resposta Disse O Allah Eu juro Por Allah Lá Aqti O salate Jamais Irei Romper O meu salate Hatta O timma Kraate Até que eu Termina Minha recitação Hatta O alaukana Mesmo Que na minha Frente Existe Uma trincheira De muçulmanos Pessoas Que irão Me apoiar Jamais Cortaria Jamais Iria Interromper O meu salate Jamais Eu iria Interromper O meu salate Mesmo Que os muçulmanos Estivessem Na minha Frente Dizer Olha Socorro Pedindo Socorro Enquanto Estiver No salate Hatta O timma Kraate Mesmo Que eu Fosse Morto Nessa Situação Esses Companheiros Do profeta Mohamed Sallallahu Aleyhi Wasallam Que entregaram Suas vidas A proteger o Mensageiro De Allah Em todas As situações Eles nos Falaram Aquilo que é Verdadeiro Islam É desse É desse Verdadeiro Islam Que Inshallah Nós queremos Falar Mesmo Que isso Nos custe A vida Mesmo Que isso Nos custe O sangue Mesmo Que isso Nos custe Tudo aquilo Que nós Consideramos Sagrado Por isso O profeta Mohamed Sallallahu Ali Wasallam Disse Para Sayyidina Ali Radiyallahu Ta'ala Nhu Arda Oh Ali Se Allah Orientar Um homem Para o Verdadeiro Islam Por suas Palavras Ou por seu Ensinamento É melhor Do que você Ganhar Toda a Fortuna Do mundo Um homem Orientar-se No caminho De Allah Para bom Islam É melhor Do que toda Fortuna Do mundo Que Inshallah Iremos Começar A dar Com mais Promenores Wajazakum Allah Khairu Assalamu Alaikum Rahmatullahi Assalamualaikum